Então tá, vamos lá para a alface, um pouquinho de droga, um pouquinho de alface, tá na hora do alface, vamos assistir Carolina Sardá e Lucas Pavanato, mais 35 minutinhos, minha feminista favorita, inclusive nos recomendaram um canal chamado... Eu esqueci qual é o canal, desculpa, depois eu vejo. Vamos lá então. É, falou que armas não reduzem a violência, eu não digo nem que reduzem, nem que aumentam, mas o fato é que ter armas é um direito individual, eu tenho o direito. Não, não, mas não foi isso que ele falou, ele falou que as pessoas, as mulheres armadas, elas podiam se defender melhor e porque as pessoas estavam armadas tinha reduzido a violência, então ele já tá se contradizendo aí. Eu tenho o direito de defender a mim e a minha família, e se a polícia não dá conta de me defender, eu tenho o direito de fazer essa defesa. E negar esse direito às pessoas é fazer com que a criminalidade esteja armada e as pessoas estejam reféns dessa criminalidade. Ou você acha que o Estatuto do Desarmamento faz com que os criminosos entreguem as armas dele? Você realmente acha que um traficante vai entregar arma porque existe o Estatuto do Desarmamento? É sempre essas falácias, né? Sempre, sempre, sempre. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, ó, que saiu essa semana, inclusive, achei muito interessante. Ah, mas o cidadão tem que se armar e tal, bibibibobobó. O que foi descoberto de CAC que tava fornecendo arma pro tráfico que eles compravam legalizada, não é brincadeira. Não é brincadeira. Inclusive, agora tá sendo feito o recadastramento, né? Porque não tá sendo tirado o direito de ninguém de ter arma, só tá sendo feito o recadastramento porque o exército não deu conta de fazer o cadastramento, certo? E o pior, meus amigos, o exército brasileiro, das 700, 800 mil CACs ou portadores de arma no Brasil, eles fiscalizaram 3 mil. 3 mil foram fiscalizados. 819 mil, esse dado foi publicado essa semana, tá? 819 mil CACs e pessoas com armas, vou dizer CACs só porque CACs já envolve, né? 819 mil CACs, mais ou menos, não foram fiscalizados. O exército não deu conta de fiscalizar, não deu conta de ver se os caras realmente estavam comprando arma pra eles. Então, assim, não tá sendo feita a fiscalização da forma correta. Essas armas estão sendo entregues pra pessoas que não deveriam ter armas, porque as pessoas não estão lá pra se proteger. Elas estão lá pra usar essa arma contra outras pessoas e não contra bandidos. E o tráfico também não pode ter arma, essa é a questão. Só que daí a questão é que tem que funcionar a sua segurança pública pra que a gente não precise utilizar, porque as armas na mão do cidadão comum acabam dando merda, como a gente já viu inúmeras vezes esse ano. Quando foi lá um cara, puxou uma 12 de trás da caminhonete dele, entrou num bar, matou um monte de gente, inclusive uma criança. Por causa de uma bosta de uma partida de sinuca. Ah, mas é um caso isolado. Não é. Se fosse, mas não é. Quem entrega é o cidadão de bem, é o cidadão cumpridor de leis. O cidadão que não cumpre a lei não vai entregar as armas. Se ele quiser cometer um crime, ele vai conseguir uma arma no mercado negro. Mas é mais difícil, e se ele for pego, ele vai ser preso. Mas é por isso que o desarmamento é voluntário. É voluntário também, a pessoa não precisa entregar a arma só por... Renovar o porto de arma, prova que tu não é... Que tu tem capacidade de ter uma arma. Não tem ficha criminal. As armas legalizadas são as pessoas de bem. São as pessoas honestas e trabalhadoras que são assassinadas dia após dia nesse país. E que não tem o direito de defesa porque a esquerda fica com esse discursinho, com esse blá blá blá, de que mais armas vão gerar violência. Quantas pessoas não morrem em acidentes de carro no Brasil? Meu Deus, de novo isso. Não, é o papinho americano. É o mesmo papo americano. Ninguém pega o carro da manhã dizendo, ó, aqui, ó, tô pegando meu carro pra matar alguém. Mas uma arma tu pega ela pra fazer o quê? A direita brasileira... Jogar beijinhos. A direita brasileira era tão... Burra. Burra. É burra a palavra. Não, não. Eles não sabem formar argumentos de drogas. Eles só sabem copiar os Estados Unidos. É. E todos os anos, diversas pessoas... Não adianta rir, não. É verdade. Pessoas morrem por causa... E ninguém por isso nós queremos proibir os caos. Bom, agora é... As pessoas morrem sur facas. As pessoas morrem com... Porque o raio cai nelas. Porque elas pegam o dente. Porque ela tropeçou e bateu de cabeça. É. Porque ela escorregou no chão. Sabe? Porque teve enchente. Posso usar isso em qualquer coisa. Porque é a mesma coisa pra tudo isso. É, exatamente. As pessoas morrem de... Atacar... De tomar Coca-Cola demais. Né? Parem de vender Coca-Cola. Porque alguém deu um soco na cara. Eu, dá pra fazer. As pessoas morrem porque o Bolsonaro era muito bosta. Insolação. Frio. Tem gente, por que a gente não mata o Bolsonaro? Tem isso? Tem gente. Por que a gente não... Não... Criminaliza o frio? Por que a gente não criminaliza o Bolsonaro? Ah. O João, a gente tá com um projeto de criminalizar o bolsonarismo. Só responder isso? Ah, a Sabrina mandou um convite de agenda. Pro Gmail. Os carros e eu me senti debatendo com o Monarque aqui pra falar que carros tem a ver com armas. Peraí, peraí. Qual é o propósito de cada um, né? Pode ir, Carol. Os carros não são feitos pra matar. As armas são feitas pra quê? Defesa. Mas ela não mata? É pra defesa. Não, elas são feitas pra defesa. Pra matar? Não, pra defesa. Não, é pra matar. Pra que tu vai ter uma arma? Essa arma é pra minha defesa. Deixa eu botar ela aqui no meu peito. Se eu tomar um tiro, eu vou ser protegido por ela. Se aparecer alguém, eu só vou fazer assim, ó. Tu nunca viu quando tu tá montando um personagem RPG e tu bota uma arma no lugar do escudo? Funciona bem pra caralho. É. O carro é feito pra dirigir. O carro é feito pra dirigir, mas você não sai por aí pra... Pode ter um mau uso do carro, assim como pode ter um mau uso da arma. Nem por isso a gente proíbe. Você sai por aí querendo atropelar alguém ou você sai com uma arma pensando em se proteger? Tem gente que sai. Tem gente que sai. Você sai com uma arma pensando em se proteger. Você vai ter tentado terrorista já com o carro. Mas as pessoas... E é uma ferramenta muito letal. Mas qual o índice de pessoas que matam outras com... Não era pra ela falar assim, sem interromper. Porque ela foi interrompida, né? Antes, né? Quando ela tava... Várias vezes. Pois é. Carro porque elas pensaram em comprar um carro pra matar outras pessoas e as pessoas que iam não com arma. As pessoas matam muito mais com faca. Vamos proibir as facas também? Mas... Por que as facas não são proibidas? Tem mais homicídio com faca do que com arma de fogo. Mas qual a chance da pessoa morrer com uma faca e com uma arma? É maior porque tem mais homicídio com faca do que com arma de fogo no Brasil. Massacrezinho em escola, Lu. Porque tem menos arma de fogo no Brasil. É só por isso. Agora tu vai numa escola com uma faca e tenta matar as... As coisas... E matou uma pessoa só? Matou uma pessoa só. Se tu entrasse com uma arma... E lá em Realengo... Doze, né? Matou doze pessoas e deixou outras doze feridas. Lá em Columbine matou uma caralhada de gente. Gente, aquele cara que entrou com uma Uzi no cinema... No primeiro massacre que teve no Brasil, né? Aham, no cinema. É. Matou um monte de gente também. E não tava com uma faca. Se tivesse com uma faca, seria muito mais fácil de desviar. Tem mais homicídio com faca e com arma de fogo. Mas se a gente tivesse mais liberação de armas? A gente vê diversos massacres nos Estados Unidos. Massacre de Columbine, por exemplo. Se a gente tem um jovem que tá entrando armado numa escola, é totalmente feito com uma faca. Geralmente, os massacres nos Estados Unidos acontecem em regiões desarmadas. Não existe isso nos Estados Unidos de regiões desarmadas. É. É assim, o Texas é super desarmado. Super desarmado. Já viu como é que é o Texas? Porque assim, fora a Califórnia, tá? Califórnia é um estado mais de direito e tal. Aí tem mais e mais regulações. Mas o direito à arma ainda é liberado lá. As pessoas podem ter porte de arma lá ainda. O massacre na... Na Flórida. O massacre na boate em Orlando. O Sul é super armado. O Sul, assim, ama as armas deles. É verdade. E daí quer dizer, ah, em áreas desarmadas. O caralho é quatro. É. O caralho é quatro. Ele quer dizer que é nas escolas que são áreas desarmadas. Mas as pessoas ao redor das escolas têm armas. Tanto que os caras de Columbine, eles compraram arma. É. Eles. Menor de idade. Foram ao lórdio e compraram arma. Mas eu não entendo assim, ó. Por que o cara tá deixando... É tipo assim, não era a vez dela falar ou ele liberou? Não, era a vez dela falar. Ah, mas a gente vê pessoas armadas, Lucas. Vai fazer no Texas pra ver. A maioria dos atentados... Aí, ó. ...tados do Texas não acontecem. Por quê? Porque lá eles estão armados. Existe uma cultura de defesa da população. Isso é muito mais eficiente do que você achar que a polícia vai dar conta... Mas não funciona! Não funciona essa cultura de defesa! Não funciona. Eles têm mais de um ataque à escola por dia. Eles chegam a ter mais ataques nas escolas do que dias num ano. Em um ano eles têm mais ataques nas escolas do que dias. Sabe? Tipo, é um troço absurdo. Saiu completamente de controle. Totalmente. E aqui no Brasil, pelo fato da gente não ter a arma liberada... Houve esses ataques esse ano. Mas houve uma movimentação no Ministério da Justiça e acabou. Teve uma tentativa de ataque que aconteceu lá, que matou duas crianças, né? Aham. E foi isso! E não tá se espalhando. Por quê? Porque a gente não tem essa facilidade de acesso à arma. É simples assim. Simples assim. E não adianta armar professor que já provaram também que... Que não funciona. Policial no local não adianta. Eles, inclusive, pegam as armas dos policiais e atacam. E professores também não vai adiantar porque eles não vão conseguir reagir a tempo. Exato. E já provaram isso também lá nos Estados Unidos. Eu deixei todo mundo. Não vai! Não vai! E a pessoa que a polícia não consegue chegar a tempo? Então você é a favor de acabar a polícia? Como é que ela vai se defender? Já que a polícia não alcança? Você é a polícia forte. Quem defende desmilitarização da polícia são vocês. Mas aí você tá falando que a polícia não consegue aguentar segurar. Mas é claro, a polícia civil faz um bom trabalho. Às vezes melhor do que a militar. E aí? Tu desmilitarizar a polícia não é tu tirar a polícia. É tu tornar a polícia civil. Claro. Simples. Simples. Simples assim. Fácil. Não vai ter mais essa bagacerice dos militares. Dessa hierarquia militar estúpida que funciona, que não funciona. Sabe? Que não adianta bosta nenhuma. E tu para de treinar os caras pra ser uns cuzão. E eles vão... Tudo bem. Policial civil. Não dizendo que policial civil não seja cuzão, né? Também tem policial civil cuzão. Mas vai ser civil. Não vai ser militar. Vai se achar melhor do que a população. Você mesmo está falando que a polícia não consegue aguentar a segurança e que você quer individualizar para o indivíduo. Não consegue porque os governos de esquerda sucatearam a polícia. Desde os anos 70 pra cá, 23 milhões de mulheres foram abortadas. Você disse que defende as mulheres. As mulheres foram abortadas? 23 milhões de mulheres foram abortadas? No Brasil. No Brasil. No Brasil, provavelmente. 23 milhões de mulheres. E eu acho muito engraçado que os argumentos dele são assim, tu é feminista. Como é que tu deixa a mulher ser abortada? Tu é feminista. Como é que tu é contra a mulher no homeschooling? Tipo... Ai, toma no cu! Ele defende o aborto? Porque isso seria uma incoerência. Tem mulheres morrendo no útero, mulheres indefesas. E você diz defender isso. Aliás, eu já vi você dizendo publicamente que o aborto é assim... Ah, ele quis dizer mesmo mulheres abortadas. Sim. Mas tu não tem como saber o sexo de um feto. Inclusive, exatamente. Só se tu pegasse tipo assim, 50% daí tu faz 50% dos bebês abortados. Aí tu diz que é 23 milhões. Ah, vão tomar no cu de vocês. Vai pra casa do caralho. Fonte, Fonte Olavo de Carvalho. ...pauta feminista e tem que ser defendido por todas as feministas. Então eu quero que você deixe aqui claro que você defende só as mulheres que estão fora do útero. Se tá no útero, se tá indefeso, aí ela pode morrer. Tá, deixa ela falar. Deixa ela falar. Calma, deixa ela falar. Eu defendo que as mulheres tenham o direito de escolha se elas querem interromper uma gestação ou não. E eu não acho que nem eu, nem você, nem o Estado temos o direito de dizer o que ela pode ou não fazer com uma gestação. E a gente também fala do direito da mulher... Direito individual sobre o próprio corpo. Claro. É um ideal liberal. Liberalista. Completamente liberalista, inclusive. E o direito de defesa. E se tem um feto me atacando. Ele tá fazendo eu vomitar. Ele tá me dando tontura. Pega uma arma e pá. Eu tô desmaiando. Ele tá me atacando. É verdade. Porque é isso, a gente passa mal. Porque o nosso corpo acha que é um objeto estranho e ataca ele. Sim, aham. Então? Não, mas aí é que tá. Assim como eles defendem a liberdade do indivíduo, menos do próprio corpo da mulher. Não, é. O corpo da mulher não tem liberdade. A liberdade do indivíduo é pro homem ter a arma dele. E pro feto na barriga. E pro feto na barriga. Pra mulher, não. Mulher grávida, da gestação, do pré-natal, do direito a acompanhamento, de tudo isso. São pautas feministas que vocês não falam. Que vocês omitem, na verdade. Que a gente luta pelo pré-natal, contra a violência obstétrica. Que a gente luta pela educação sexual pra que a mulher não faça um aborto. Pra que ela tenha planejamento familiar. Mas todas essas pautas vocês ocultam pra levantar apenas o aborto. E falar que a gente não defende as crianças que ainda não chegaram a nascer. Mas vocês defendem as crianças que já nasceram? Porque muitas vezes vocês defendem até que criança estuprada mantém uma gestação, né? Ele vai precisar de um gelinho depois dessa. É que assim, depois de que nasceu, aí pode morrer. Até nascer, não. Não, não. Pode morrer de fome. Eu tô cagando. Eu não vou nem ver pra onde é que a mulher levou a criança. Não, não, não. Eu não quero nem saber o que essa criança vai virar. Inclusive se ela pegar e tentar dar uma de... Como é que é? Não é aviãozinho, mas batedor de carteira. Eu vou pegar e vou dar um tiro nela com a minha arma. E dizer que a maioridade penal tem que diminuir. Tem que diminuir pra 5 anos. É. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Ela falou uma coisa muito interessante. E hoje eu vi uma propaganda. Porque assim, ó. Em Ohio, os caras não querem acabar só com o aborto. Eles querem também acabar com a distribuição de métodos contraceptivos. Então, o que aconteceu? Os republicanos, né? Every sperm is safe. É, mais ou menos isso aí. Every sperm is safe. Ohio campaign against... Não, é contraceptive. E aí o que aconteceu? Os democratas, que, né? São de direita, mas são uma direita um pouquinho mais liberal. Fizeram uma campanha... Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. Que, cara, o bagulho lá tá muito... Handmaid's Tale. Say no. Deixa eu ver. Say no. Aff, mano. Eu vou ver se eu acho essa... Eu não vou achar, eu acho. Droga, eu não achei. Just say no, tava dizendo. Não, mas não era aquela ali. Bom, enfim. Eles estavam fazendo aí uma propaganda de um casal que tava se pegando, assim. E aí ela ia botar a camisinha. Quando ela ia botar a camisinha, vinha um político republicano. E pegava a camisinha, assim. Não, eu vim aqui pra acompanhar vocês aqui. Não, mas você não pode... Mas o que você tá fazendo? Não, não. É que vocês... A gente quer que vocês façam sexo sem usar camisinha, porque tá errado agora. E eles dando a entender, assim, que os republicanos estão querendo tirar o teu direito de usar uma camisinha. De usar um contraceptivo qualquer. É, não vou achar aqui agora. Não achei. Meu Deus, what the fuck? Aham. Por quê? Porque eles querem ser um país... Que eles querem ser um estado celibatário? Eu não sei por quê. Eu não sei se é porque eles estão com medo da baixa natalidade. Mas eu acho que é, tipo assim... Acabamos com o aborto, agora vamos acabar com os contraceptivos. E depois a gente acaba com o sexo. Não, o sexo tem que ter pra reprodução. Vai ser Handmaid's Tale. É literalmente Handmaid's Tale. Só pode fazer sexo pra... É. Ah, tá, Pela, ele disse um monte de coisa ali. Carl, apoia a criminalização do Bozo. Carl tinha que proibir também. Era pra ter só trem bala. Que tristeza ver ele falando. Tem bala da Ana Vilela? Deus livre, não aguento mais. Como se... Ah, mulheres foram abortadas. Ele falou realmente, a gente achou que era piada. É. Herança do desqualificar do Trump, é verdade. É aquela... A Suprema Corte deles também, né? Que tá uma bagunça, assim. Tá, mas se eu achar depois do vídeo, eu coloco na edição do vídeo final lá. Como aconteceu no meu estado, vários conservadores defendendo que crianças de 11 anos mantivessem uma gestação fruto de estupro. Então eu me questiono se vocês realmente defendem as crianças, as vidas, ou se vocês defendem apenas os fetos. Porque as crianças que já nasceram pra vocês deixam de ser relevantes. Não é mesmo? Então, aí eu me questiono. Se você defende as crianças que já nasceram, ou apenas os fetos. Isso aí é sarcasmo. Direito de escolha não é direito de matar. E o estado tem que sim proibir as mulheres de abortar. Tem que sim responsabilizar as clínicas de aborto. Ué, mas eu achei que o estado não era pra se meter na vida da gente. Não, pois é. Aí que eu não entendo. Eu não entendo. Esse liberalismo deles é só pra eles terem a arma deles. O direito ao indivíduo é só pra ele poder ter a arminha dele. A mulher não tem direito sobre o próprio corpo. Tem que sim preservar a vida. Desde a sua concepção. Ah, ela... Mas não é vida na concepção. Na concepção não é vida. Não é vida. Não existe isso. Isso é um conceito religioso. Não um conceito científico. O conceito científico é que a partir de três, quatro meses começa a se desenvolver uma criança de verdade. Até ali não é nada disso. Não é. Não é vida. Sim, e como é que é uma vida que, tipo, não tem consciência, não tem a noção de que tu é um indivíduo. Não existe nada. Não existe nem centro nervoso. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Não é nada até os três meses. É só uma possibilidade de haver algo ali. É. Como qualquer outra coisa. Mas não existe. Não é vida. É que nem o meu esperma. É literalmente o meu... Bater punheta também é assassinato de criança, então. Pois é. E aí? Vai criminalizar a punheta também? Eu tenho que usar esse argumento quando me falarem sério sobre isso aí. Não desenvolveu sexo ainda. Algumas das crianças foram abortadas. Não desenvolveu porque vocês impedem. Porque vocês não só defendem... Uma punheta também impede, meu amigo. Uma punhetinha também impede. A ciririca não. Inclusive a ciririca, então, é mais cristã do que o... Ah, e se eu clicar aqui vai abrir o edge. Ah, bosta! Bom, mas pelo menos eu consegui copiar melhor o clipe aqui. Tá, eu achei o... A Sabrina nos mandou o vídeo aqui. Eu vou... Você tem um cara? É, eu vou mostrar o melhor. Ah! Desculpa! Tem uma moça de calcinha e sutil. Vai ficar chato. É. Vai ficar chato, vai ficar chato. Mas procurem. Ohio Republicans in your bedroom é o nome. É. É um aborto legal, mas vocês pregam o aborto. Comemoram quando o aborto é aprovado em estágios avançados, como aconteceu na Argentina. As feministas chorando, comemorando, o direito... Claro! É direito à mulher, à liberdade. É o direito de matar. O direito de assassinar uma criança inocente. Não é uma criança, é um feto. É contra isso que eu me coloco. Ai, vocês não defendem a criança depois que você nasceu. Quem disse que uma coisa é contra a outra? Eu posso defender as crianças, o direito das crianças depois que elas nasceram, e posso também ser contra o aborto. Tu pode, mas tu não faz isso. Mas tu não faz, tu não protege as crianças depois. O que é que elas se fudam? Contra o aborto. O que é que elas tenham uma vida miserável? O que é que elas tenham uma vida com deficiência, e tem que sofrer o resto da vida por causa daquilo, sem poder sair da vida? Tem que ficar sofrendo com todos os problemas que ela vai nascer com, se ela vai nascer com esse problema. O que é que a mãe da criança, que provavelmente, quando tem 12 anos, por exemplo, possa morrer durante o parto? Isso aí não tem problema. Não, essa criança não. É a que não nasceu ainda, que é importante. Que também vai sofrer a vida inteira por não ter uma mãe, por ter passado por esse trauma de ter uma... da mãe dela ter 12. Ai, meu, o que que eu fiz? Conteúdo sexualmente provocativo, só... Foi só a gente botar o... O que foi? Será que foi derrubada? Foi sinalizada. Dá um ok aí, vamos ver. Ai, gente. Podem resultar na suspensão da live. Ah, então tá. Não, gente, não tem mais nada aqui. Paramos, paramos. A gente viu que ia dar merda e não botou. Ui, quase, escapamos do TikTok. O TikTok quase nos baniu a live. Uf! Se a gente cair, a gente tá no Twitch, tá, gente? É. Então significa que a camisinha é um saco cheio de bebê que foi de base. É, é isso aí. Exatamente. Ser a favor do aborto é uma postura antiética. É defender a violência do mais forte contra o mais fraco. Do aquele que pode se defender contra aquele que é indefeso. E é isso que vocês fazem. Se a mulher não nasceu, então ela... E aí que tá... A galera vem lá nos comentários... Ai, mas ele destruiu ela no... No... No debate. Ele não tem um argumento. Não, os argumentos dele... O que que ele faz? Ele corta e ele tira as falas... Ele tira as falas dela de contexto. Tu vê que ela deixa todas as falas... Esqueira dela, né? É um corte dela. E ela deixa todas as falas dele dentro do contexto. Ela não tira fora. Agora aí ele faz isso. Eu imagino. Porque ele é um antiético, né? É só assim pra ele... Por isso que a gente faz esses vídeos. Pra eu expor a ele como o burro que ele é. Ela é menos digna. Se a mulher tá no estágio de desenvolvimento anterior, então a vida dela não tem importância. É isso que vocês defendem. É isso que eu me oponho. É isso que eu sempre vou combater. Porque a vida deve ser protegida antes do nascimento e depois... Ele tá tipo assim... Ele tá tipo desligado, assim. Só existindo. Depois do nascimento. A vida e a dignidade das pessoas devem ser garantidas. Mas o feminismo não. O feminismo é uma ideologia de morte. E prega a morte. Em nome da libertinagem, vale tudo. Até não lidar com as consequências da liberdade sexual. Engravidou, aborta. Engravidou, mata. Isso aí lhe dá. E não tem problema nenhum. É isso que vocês defendem. Isso aí lhe dá. Eu não quero ter filhos. E eu gostaria de ter o direito de se eu engravidar por acidente, porque nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, de não ser obrigada a ter um filho que eu não quero. E libertina tu não é também, né? Não. Mas a gente quer ter esse direito. Claro. E aí? De barbara... Porque ele tá com raiva pra poder ficar legal no cortezinho que ele vai botar nas redes sociais dele. Só por isso. ...idade que vocês defendem. Esse nível de violência, o genocídio do tempo moderno é defendido pelas feministas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele defende o Bolsonaro porque ele quer falar de genocídio. Tá gostando? Educação sexual e você se opôs à educação sexual porque você falou que isso sexualiza as pessoas e agora você se opõe também ao aborto mesmo pras pessoas que não têm informação sobre educação sexual. Então você não acha meio contraditório que vocês não queiram que as pessoas tenham acesso à educação sexual desde muito novas e que apenas a família possa instruir sobre isso? Mas agora você é contra o aborto mesmo que a gente saiba que as mulheres continuam abortando em clínicas clandestinas em situações totalmente lamentáveis. Mulheres que têm grandes condições conseguem pagar médicos pra isso e mulheres pobres morrem em clínicas clandestinas. Então por isso que a gente fala que até mesmo pessoas que já passaram a 23ª semana de gestação têm acesso ao aborto porque o processo legal demora demais. Então a gente precisa que tenha tempo pra isso e inclusive a maior parte dos abortos que acontecem ao redor do mundo mais de 50% são nas primeiras semanas. 1% é apenas nas últimas semanas. E são raros esses casos. É engraçado que desde que... Não é engraçado. Não tem nada engraçado no que ela disse. Inclusive muito triste que a mãe dele não abortou ele quando ele nasceu, né? Exatamente. E assim, ó, é muito... Eles não conseguem entender exatamente isso. Eles entendem, Maria. Não, eles não conseguem entender o fato que eles não querem uma educação sexual. Então as crianças não vão saber o que fazer sexo engravida. É. É porque eles querem que as crianças não façam sexo. Aí eles vão lá fazer sexo engravida porque eu não sabia, não pode abortar. Na cabeça do conservador cristão, tu tem que esperar em Deus o teu casamento pra daí tu poder transar. E eles acreditam que os filhos deles vão fazer isso. Claro. Não, eles não acreditam porque eles vão ensinar isso pros filhos deles. E se os filhos deles engravidarem, eles vão pagar pra abortar. É verdade. Se eles tiverem dinheiro, sim. Claro, mas é óbvio. É. Ou vão obrigar a casar e ter o filho. Como acontecia também. Acontece bastante também. E a pessoa vai ser miserável o resto da vida daí. Com uma pessoa que ela não gosta, que ela transou quando ela era adolescente. E... Enfim. Quem nos deu aqui um follow foi o Vinícius Dominus. Valeu, Vinícius. Seguimos lá no Twitch. Foi esse follow. E vamos seguir aqui. Tem alguma diamante ali? Diogo, a gente já tinha lido, né? Começaram a dar educação sexual nas escolas. O índice de gravidez infantil só aumentou. Nossa, funciona muito ensinar a criança a colocar camisinha. Por que que tá aumentando o índice? Porque vocês tão estimulando a curiosidade na cabeça das crianças e... Não, 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 não. Bom, ela vai rebater. Ela vai rebater. De cedo. É isso que vocês fazem. E daí depois... Eu sei. Resolvem tudo com a morte. O ser humano, ele desenvolveu tanta coisa, né? Tanto é que não tem educação sexual nas escolas. Não, eu nunca tive educação sexual. É? Do que que ele tá falando? Desde que começou a educação sexual nas escolas? Desde quando tem... A tecnologia evoluiu, o ser humano conseguiu diversas conquistas, mas a forma de resolver o problema da liberdade sexual para as feministas é simplesmente matar. Que é a forma mais arcaica de resolver um problema. Claro, claro. Ah, se quisesse resolver o problema da fome... Fala o homem. Guerra. Tanque. Tanque, exército. Arma. Arma. Brasil. Continência. Fácil de resolver. Senhores. Selva. Selva. O problema da fome era exterminar quem passa fome. É isso que vocês fazem no aborto. Vocês querem resolver o problema das violências sexuais? Vocês exterminam as crianças, que são indefesas de no... Mas isso não... Meu Deus, o quê? Deixa eu deixar... Ela vai falar. Eu vou confiar na... Na Caroline. Obrigado. Blá, 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 blá. É isso mesmo. Não entendi. Desculpa. Vidas inocentes sendo mortas. O sangue escorrendo todos os anos. E vocês não fazem nada. Vidas escorrendo sendo morto. O cara... Os policiais entram na droga da favela, atirando e matando criança inocente. Atirando e matando criança que tá indo pra escola. Quem mandou entrar na favela? Quem mandou morar na favela? Quem mandou ter filho, né? Quem mandou ter filho na favela? Se é pobre, pra que ter filho? É. Mas daí, tipo, não. Mas tem que ver que o policial, ele tá no direito dele, né? A criança podia estar levando droga. Ele tem que proteger a própria vida. Aí tá lá... Cara, é umas histórias... Nossa, toda vez que eu vejo essas histórias, é um troço, assim, muito, muito brutal, assim, porque é uma guria de 7 anos, de 12 anos, sabe? Tipo, com uma mochilinha vindo da escola, pum, tiro. Ah, é um gurizinho que tava de mochila, passou na frente do policial, pum, tiro. Ah, daí ali, ó, a Kailani perguntou uma pergunta. Ele defende a pena de morte? Provavelmente sim. Pra ele, bandido bom é bandido morto. É, mas os bandidos, não aqueles que tentaram invadir e destruir a nossa democracia lá no 8 de janeiro. Não. Eles são cortados. São pobres senhoras que não estavam fazendo nada demais com seus filhos lá, e aí alguns infiltrados fizeram uma baderna. Agora, bandido mesmo é aquele que vai lá e rouba uma manteiguinha no mercado e devolve, mas aí o André Mendonça acha que, não, o habeas corpus não tá certo, tem que manter a pessoa presa. É. É o cara que rouba não, e daí sofre tortura no Carrefour. Isso, que vai lá, pega um pedaço de carne, e os caras vão lá e queimam a mão dele e fazem o caralho lá. Ó, a hora do anúncio. Então, vocês se calam, vocês aplaudem e... Ah, boa, boa, boa. Deixa eu... É que a gente não tá... Não sei se eu tô com a Twitch aberta aqui. Ah, então deixa. Tô, não, tô assim, ó. Tô assim. Metei um minutinho de anúncio. Obrigado, gente. Comemoram. E você acha que isso é bonito? Você acha que essa é uma pauta digna pra uma mulher lutar? Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão acompanhando a gente aqui, elas são contra o aborto. Não. Elas defendem a dignidade. Mas o aborto é dignidade. Mas a maioria das mulheres nesse podcast, ouvindo esse podcast, provavelmente, a não ser as que vieram pela Calorini Sardar, né? É. Mas a maioria, que é uma minoria dentro desse número, provavelmente é... Bolsonarista. É bolsonarista, né? Não, é uma pauta perversa. Eu até peço perdão por ter me exaltado. Porque, assim, realmente me toca crianças inocentes serem assassinadas... Ah, vai cagar no mato! Vai cagar no mato! Nossa, cara, tu atua muito mal, meu irmão. Desculpa, nem pra ser um bom ator tu é, cara. Tu serve pra ser... Só pra ser mesmo baderneiro de internet. Porque olha pra outra coisa... É isso. Ele culpa as escolas por causa da sexualização de crianças, sendo que apenas 20% das escolas hoje têm educação sexual e... Exatamente! Bom, eu falei, eu não precisava nem dizer, né? Não, a gente não precisa. Educação sexual é realmente pra prevenir a gravidez desgrediada. Você fala que crianças de 6 anos estão aprendendo a usar camisinha, sendo que a gente usa o método do semáforo. Você sabe o que é o método do semáforo? É você pegar um corpinho, colocar verde, laranja e vermelho e explicar onde pode. Não pode tocar numa criança. Isso é ensinado pras crianças. Você não vai ensinar. O cara não sabe nem como é que funciona, cara. Não, ele não sabe. Ele acha que é aquele negócio de botar a camisinha na banana que a gente vê no filme americano. É, exatamente. Essa educação sexual... Eu acho que ele viu o Monty Python e achou que era sério aquilo também. Que educação sexual era aquilo. Botava um casal fazendo sexo na frente deles pra mostrar. Pra mostrar a educação, tipo, como é saber fazer sexo a educação, entende? Exatamente. Todo mundo devia ter essa educação sexual. Também devia, mas aí é mais adiante, né? Quando já tiver mais velho daí. É. Mas é importante também. É uma coisa importante, porque senão o cara só vai chegar lá e enfia o pinto e acha que é isso, tá ligado? É. E a mulher passa a vida inteira sem ter um orgasmo. É. Porque não sabe o que é. Desculpa. Desculpa o TikTok. Foi sem querer. Eu não queria falar a palavra. Bah, eu mascavo um vidro de molho de tomate em troca de aborto. Retroativo. Aquele cabidizinho assim em casa, ó. Dá uma... Nossa, a única vez que a gente teve alguma coisa parecida com a educação sexual foi um policial indo lá falar, ou um bombeiro, não lembro, indo lá falar sobre abortos que deram errado, que as pessoas tentaram fazer em casa. E foi muito horrível. Horrível, horrível. Sim, horrível. Traumatizou todo mundo naquela sala de aula. Báscara pra uma criança de seis anos. Você vai começar a ensinar um tabuada, Lucas. É a mesma coisa da educação sexual. É pedagógica. É uma maneira pedagógica e didática que você ensinar. Você não vai explicar a mesma coisa de uma criança de seis anos pra um adolescente de dezesseis? As fases de entendimento são completamente diferentes. O amodrecimento é completamente diferente. A escravidão já esteve na lei. Era justo? Se tá na lei, é justo. Tudo bem, provavelmente... Do nada. A escravidão já esteve na lei. Era justo? Não, mas era um consenso. Um consenso que foi mudado. Que foi mudado porque, não graças à religião, mas sim graças a abolicionistas que lutaram através da humanização das pessoas, dos negros, né? Do nada. Escravidão. É justo. Mas não é isso que eu tô falando. A questão é de justiça. A questão é de ética. Eu tô falando que você não sabe a diferença de assassinato, aborto e infantilista. Você não sabe a diferença disso? Você não sabe a diferença? São ética. Ética, lei. É diferente. Você vai deixar eu terminar porque eu escutei você falando. Você tá histérico demais, né, Lucas? Nossa, cara. Ela tá histérica, gente. Ela tá muito histérica. Nossa, ele vai ficar muito fulo. Ele vai ficar muito fulo, cara. Paz, foi bonito. Foi. Foi bonito. Porque ele tá mesmo. Ele não tem nenhum argumento. Mas é bom porque, tipo assim, eles sempre usam esses argumentos contra elas, né? Sim. E ela tá super de boas aqui, assim. Fumou um pouquinho antes. Batei agora. Sangue fino, assim. Tá com o estômago cheio. Estômago cheio. Tá quentinha. Ela só tá, tipo assim, tá bom. Então, toma aqui, ó. Baixa um pouquinho a bola porque eu tenho que terminar de falar. Baixa a bola se eu quiser. Se eu quiser, eu falo. Eu tenho que terminar de falar porque você tá muito histérico. Calma, gente. Vocês continuem na educação. Vamos lá. Ela tá na educação. Ela foi super educada. Você disse que ele tá histérico porque ele tá interrompendo ela. Pois é. Que já não é a primeira vez. Falando. É, eu tenho que terminar de falar porque eu escutei ele falando sem interromper. Então, eu também posso terminar de falar sem interrompida. Pode sim, cara. Quais políticas que o governo Bolsonaro fez pra que acabássemos com os estupros, as violências domésticas, como você disse, que ele teve grande influência nos feminicídios? Quais que foram as políticas que ele desenvolveu nos quatro anos de governo pra que a gente tivesse uma redução no feminicídio? Porque não teve redução na violência doméstica e nem nos estupros e muito menos na pedofilia. Então, eu gostaria que você me dissesse quais políticas que ele fez durante esses quatro anos pra que a gente tivesse a redução de feminicídios, de morte de mulheres, mas não tivesse de todas as outras violências relacionadas à mulher. Vamos deixar claro aqui. Ó, vamos contar quantas políticas, tá? Vamos lá. O que que eu não sou do governo? Eu não fiz parte do governo. Eu não sou... Não tive nenhum cargo no governo, então... Tá, mas tu tava defendendo o Bolsonaro agora há pouco. Tava defendendo o Bolsonaro. Então, vai lá. Defende o teu bolsonarinho. Eu não sou um especialista no governo Bolsonaro. O que eu posso deixar claro é que houve o maior investimento, sim, na segurança pública... Tá, quais políticas? Tá, não. Tudo bem, vamos lá. O que foi investido? Se você conversar com os policiais na rua... Tá, não. Não é conversar com um policial na rua. Não é anedótico. Tem que ser dado. Quero dado. Vamos lá. Se você não tem muito contato, eles vão dizer pra você que no governo Bolsonaro houve, sim, o maior investimento na segurança pública. Tá, o quê? O que que foi investido? Eu quero saber onde foi investido. Não, as políticas pras mulheres. É, e eu quero saber onde é que foi investido. O número de estupros, de agressão dentro do lar, de pedofilia. Quais foram as políticas? Vamos lá. Isso acarretou na redução da criminalidade. Reduzir a criminalidade em geral é reduzir também a criminalidade contra a mulher. Não, não é, porque são coisas diferentes. Tem motivações diferentes. Um crime de tráfico tem uma motivação totalmente diferente do que um crime contra a mulher. E nós precisamos lembrar que aconteceu uma coisinha chamada pandemia durante dois anos aqui, que limitou muito a movimentação das pessoas nas ruas, limitando o cometimento de crimes. E teve mais. Aqui na nossa região, principalmente, teve uma redução brutal na violência. Não foi por conta de investimentos públicos. Foi porque as facções se deram conta que eles se matando entre eles, tava gerando atenção demais e tava fazendo com que a polícia fosse pra cima deles. O que que eles fizeram? Eles selaram o acordo de paz. E acabou. Caiu, caiu assim, ó, despencou, aliado à pandemia, mas despencou a criminalidade aqui na região. Morria, tinha roubo de carro, tinha tudo, despencou. E não teve nada a ver com o investimento da política do Bolsonaro. Seguimos esperando. Tá, políticas. Vamos lá. A diferença é que no governo Bolsonaro não se fazia essa divisão. Ah, e tem que fazer política pra mulher. Ah, tem que fazer política pra homem. Mas deveria, deveria ter sido feito. Claro que deveria. Todos os seres humanos são iguais e têm a mesma dignidade e devem ser protegidos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Meu Deus, cara. Não entra na cabeça deles que não é a mesma coisa. Não entra na cabeça deles que um homem que é assassinado porque ele foi, teve a carteira roubada e o cara resolveu matar ele, não é a mesma coisa que uma mulher ser morta por ser mulher. Porque as mulheres são mortas por ser mulher. Porque ela foi lá e terminou com o marido e o marido não aceitou e foi lá e deu um tiro nela. Exatamente. Não é porque, tipo, sei lá, a mãe do cara falou uma coisa que ele não gostou e ele ficou de corno virado, foi lá e bateu nela e até matou. Ou foi uma filha que o cara foi lá e estuprou e pra ela não contar o que aconteceu com ela, ele foi lá e enterrou o corpo, matou e enterrou o corpo dela. Uma sobrinha, uma coisa do tipo, né? E tanto não é que, tipo, violência contra criança é uma coisa. Tu precisa pensar nos grupos específicos. Tu não pode pensar assim, vou jogar dinheiro na polícia e vai acabar a criminalidade que não é assim que funciona. Não. Não é nem um pouco assim que funciona. Porque tu tem que ter estratégias, estratégias pra cada tipo de violência. Porque violência dentro de casa é diferente da violência na rua. A polícia não tem como evitar que uma violência dentro de casa seja cometida. Claro, mas é óbvio. Ai, cara, é um pensamento... Ridículo. Muito ridículo. Ele é um... Assim, ó, de todas as pessoas que a gente já viu aqui nesse canal, ele é a pessoa mais ignorante que eu já vi. Ele é a pessoa... E a gente já viu muita gente ignorante, hein? Mas esse aqui, olha... É assim que funcionava no governo Bolsonaro e por isso deu certo. Não. E por isso que eu fui um apoiador no segundo turno do governo Bolsonaro. Ele não sabe dizer uma política, não deu certo. Não deu um dado, não deu um dado. Eu tenho nele e tenho certeza que nós estaríamos numa situação muito melhor se o Bolsonaro tivesse ganhado e não o Lula. Sim, sim. Juro por Deus. Citando o Haluca. Vaseado em quê? Um completo desastre colocando ministros absolutamente incompetentes no governo e que em breve nós vamos colher, infelizmente. É? Ministros incompetentes? Você tá falando? Arthur Weintraub? É do... Flávio... Salles? Não? A gente não vai acabar se pedindo. Eduardo Pazuello? Não? Damares Alves? Damares Alves, né? É, o Ministério Técnico, né? A gente tem que lembrar que é o Ministério Técnico, né? O Ciro Nogueira? Ciro Nogueira, super técnico. Super técnico. É que teve poucos também, né? Era só 15, né? E era 15 muito ruim, né? Sérgio Moro, que ele tirou logo depois. Ué, os militares, tudo lá que tinha lá. O Braga Neto na Casa Civil, depois Braga Neto na Defesa. Aí tinha o Sérgio... O Ramos? O que que era o Ramos? Sei lá, eu não lembro. O Ramos também era a Casa Civil. Foi ele que criou o Orçamento Secreto? Ah... Um militar pra gerenciar a Casa Civil. Olha os papos. Tem também o Marcos Pontes? Marcos Pontes era o único que poderia, né? É, e não fez nada. E não fez nada. Nã-ã. Qual o outro? Tinha um outro que tava... Tá, vamos seguir. Oni Clorenzoni? Vamos seguir, vamos seguir. Falou, falou e não citou política nenhuma. Provavelmente você não acompanhou os quatro anos, você falou inclusive do Bolsonaro antes que ele tinha diminuído os índices de feminicídio, mas agora você não sabe nem citar as políticas que foram feitas pra que esses índices forem reduzidos. Então você não sabe explicar mesmo o dado que você aponta pra gente, mas você não sabe dizer como que esse dado chegou até você. Você não sabe como que os índices de feminicídio foram reduzidos porque você atela isso ao aumento do número de armas, que é uma falácia, porque a gente não tem como ligar esses dois pontos. Então o questionamento que eu continuo tendo aqui é o que ele fez nesses quatro anos que você falou que você defendi ele e não o Lula, mesmo que você não faça parte do governo. Você tem apoio da galera que faz parte do governo. Dá pra ver também pelos apoios que você recebeu quando você foi candidata a deputado, né? Deu pra ver que você tinha bastante apoio político. E é esse questionamento que eu te faço. Quatro anos de governo e você não me soube citar nenhuma política pública eficaz. Por isso que eu questiono, Lucas. Você tem alguma política pública que realmente se embase no que você tá falando ou você joga os dados sem saber como eles chegaram até você? O combate à violência contra a mulher foi feito com a sanção de oito leis federais. Uma delas é o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro, que os outros governos não se preocuparam em fazer, mas no governo Bolsonaro foi feito. Em nenhum momento eu disse aqui que tem que armar pra prevenir o feminicídio. Eu disse aqui que armar é um direito individual, que as pessoas têm o direito de se defender. Não é, nós não somos os Estados Unidos. Não tá na nossa Constituição que a gente tem o direito de se armar. É. Eles lá não largam das armas porque eles nem cogitam mudar as emendas deles e na segunda emenda diz que eles têm direito à arma. É. Assim como a liberdade de expressão também. Explicitamente. É. Ok? Então não, não é nosso direito. E de novo, direito individual só pra ter arma? Pra poder abortar, não. Porque é um direito individual também. Porque o porte de arma não devia ser um direito, deveria ser uma responsabilidade. Entende? Deveria ser tratado como responsabilidade. Tem que ser uma pessoa muito responsável. Não uma Carla Zambelli da vida, porque eu ainda fico chocado porque o cara só falou umas coisas pra ela e o assessor dela tirou uma arma do bolso e saiu correndo atrás do cara. E ela também. Meu Deus! Olha só a facilidade com que a pessoa tira a arma. Aponta pra outra pessoa, né? Aponta pra outra pessoa. E dispara. Só pra olhar a pessoa. É. No caso da Carla Zambelli, é porque ela queria mostrar como ela era superior àquele cara. É uma questão de poder. Poder. É só pra uma fantasia de poder. É uma irresponsável que não deveria ter arma e é graças a Deus que tiraram as armas dela. É. Pelo menos isso, né? E que vai ser caçada agora. Distorce os fatos pra depois lacrar na internet pra querer parecer mais inteligente sem ser. É literalmente o que ele tá fazendo agora. Ele vai lá e corta e tenta parecer inteligente sem ser. Distorcendo. Fazendo mentira, falácia, sofismo. Assim que vocês vivem, né? Vivem de distorcer as coisas, porque se for lidar com os fatos, aí não tem jeito. Que fatos? Tu não dá os fatos. Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver o que ela vai responder sobre o negócio de cadastro. Continuou sem citar a política pública. Eu acabei de citar. Você é surda? Continuou sem. Meu Deus, que grosso. Aham. É porque ele tá sendo humilhado e ele não aceita ser humilhado por uma mulher, entendeu? Ele não consegue aceitar isso. Sinal de condenados por estupro. E ele sancionou. Política pública pra vocês é só dar dinheiro, mas não é assim que funciona. Sancionou. E o projeto era de quem? Você sabe de quem era o projeto? Opa! Sancionou, tu sabe de quem era o projeto? Não importa. Quem sancionou? Ah, não importa? Quem sancionou? Quem sancionou? Quem sancionou foi o Bolsonaro, puto. Não fique interrompendo quando eu tô falando, porque é o momento que eu tô falando, você tem educação em casa, você aprendeu a ter educação em casa, porque quando... Nossa! Pô, seu vagabundo! O que você tá falando, você não interrompe. Eu não te interrompi, agora eu vou falar. Eu te perguntei quais foram as políticas feitas pra isso. Você falou do cadastramento de pessoas que já estupraram. Agora eu quero saber pra prevenir o estupro. Política pública é sobre isso, né? Então eu quero saber, para prevenir o estupro, para evitar o estupro, você tá falando de cadastramento. Show, beleza. Cadastrar? Ok, pessoas que já estupraram. E aí? Mas aí eu te pergunto, quem que fez o projeto? Você sabe citar quem que fez os projetos que você tá falando? Porque beleza, pode ter sido sancionado pelo Temer, pode ser sancionado agora pelo Lula, pode ter sido sancionado pela Dilma, mas aí, esse é o papel do executivo. Agora eu quero saber, quem que legislou? Quem que fez a parte do projeto de lei? É isso que eu tô te questionando. Que é a parte difícil. Já vou ver aqui também. Que é a parte que importa, né? Autora do projeto, senadora Cátia Abreu, do PP? Ora, ora! Ora, 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 ora! Cátia Abreu, é pau ferro. É uma que o Reinaldo Azevedo sempre defende. Óbvio que essa é uma mulher que ia fazer, né? Óbvio! Óbvio! Então tá aí, ó, não foi o Bolsonaro que fez o projeto, obviamente, ele só sancionou o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. É. Porque ele jamais faria isso. Nunca. Assim como ele tenta tomar o crédito por tornar... Pelo Pix! Ele tenta tomar o crédito pelo Pix! Ele tentou tomar crédito por tornar o estupro um... Crime hediondo. Um crime hediondo. E esse projeto é justamente da Maria do Rosário. Mano, e nem você falar, mas aqui eu vou citar algumas políticas, mas eu quero saber quais políticas de precaução pra evitar, pra evitar o estupro, pra evitar a violência doméstica, pra evitar a pedofilia, quais foram as políticas feitas? Por quê? Remediação todo mundo faz, mas eu quero saber exatamente a prevenção. O que que ele fez para prevenir? Porque sancionar é o papel dele sancionar, né? Imagina se ele não tivesse sancionado. Claro, ela disse que como que previne o cadastro de estupradores é exatamente pra prevenir, porque daí você tem... Ah, esse ócio, a mula! Ah, sim! Catalogado, quem é o estuprador? Eu não posso falar isso, porque daí depois eu boto esse vídeo lá no corte, e aí o TikTok derruba dizendo que é assédio e bullying, então tem que cortar, tem que cortar essa parte aqui depois. Trole maior sobre isso. Então, isso mostra a ignorância que você tem sobre os fatos. Ah, mas o que importa é quem ele isolou. Se o presidente sancionar, é porque concorda? Como? Não é uma questão de concordar. Não, é uma questão de concordar. Se o Congresso Nacional aprovou, a única tarefa que o Executivo tem é, das duas, uma, vetar a parte do projeto se ele for inconstitucional, ou sancionar se ele não é inconstitucional. Ele não pode escolher simplesmente, eu não vou aceitar esse projeto. Não existe essa possibilidade. Não. Existem essas duas possibilidades. É inconstitucional, eu preciso ser vetado, vai gerar um gasto que o governo não estava previsto no orçamento do governo, então não tem como encaixar, ou é uma atividade que exige que o governo desembolse um dinheiro que ele não, que tipo, gera um gasto pro governo e por causa desse gasto é inconstitucional, porque tem vício de origem. Mas nesse caso não é. Não. Então ele só precisa sancionar, ou vetar. E aí não tem como, não tem por que vetar, ele sanciona. Como que ele pode ser machista e sancionar projetos a favor das mulheres? Que engraçado, que você fala tanto em defesa das mulheres e tal, mas diversas alunas da Simone de Beauvoir, que é uma das filósofas que você gosta bastante, diversas alunas dela fizeram denúncias sobre aliciamento de menores. Inclusive a Simone de Beauvoir militou pra reduzir a idade do consentimento. Por que que uma pessoa teria interesse em reduzir a idade do consentimento? Militante pró-pedofilia. Era isso que a Simone de Beauvoir era, e é uma das pensadoras que te informam, que você gosta, né, de citar e gosta, inclusive, de dizer que é mentira. Mas a alienação, o aliciamento de menores é um fato. Inclusive ela foi expulsa de um dos lugares que ela dava aula por conta disso. É um fato, é um fato também que ela militou a favor da redução da idade do consentimento. Já mudou de assunto, exatamente. Ele não consegue se manter, ele não consegue... Ele não tem conteúdo, ele só tem... É uma feminina. É isso que, no fundo, o feminismo é. Mas não é isso que vocês vendem publicamente. Simples. Simples. Eles partem do princípio que... Ah, mas a fulana que lá atrás fez tal coisa, era errado, então todo o movimento tá errado. Aham. Como se fosse... Eles partem do princípio que é que nem cristão. Sabe? Se a Bíblia tá errado, tá tudo errado. É. Sabe? Se o Bolsonaro fez uma coisa errada, então tá tudo errado, então a gente não pode mais seguir ele também. Mas aí eles não veem nada de errado nele. Sim. Eles tentam sempre corrigir. Porque é que nem aquelas coisas que fazem com a Bíblia. Eles sempre ficam tentando mudar a Bíblia pra tentar se encaixar com o que eles falam. Sim. Só que não é assim que funciona, assim como não é entre os ateus, não é assim. Se, tipo, tem um cara que lá atrás falou alguma merda, a gente não vai ficar defendendo o cara porque ele falou alguma merda. Se tem algum cientista que falou alguma coisa errada e depois foi provado que ele falou alguma coisa errada, a nova informação vai ser validada e a gente vai desconsiderar aquilo que foi dito. Exatamente. Porque foi errado. Simples assim. Assim como tinha abolicionistas que eram racistas. Sabe, tipo, só porque eles eram racistas não quer dizer que eles não fizeram algo bom, porque eles eram contra a escravidão. Eles tinham um monte de problemas porque naquela época ainda a mente deles não estava preparada, a moral humana não estava preparada pra lidar com a questão racial. Mas eles estavam lidando com um problema daquela época que era a escravidão. E assim vai ser toda vez. A humanidade vai crescendo e vai expandindo. Vai expandindo, vai se desenvolvendo, vai notando que as coisas que eles não achavam que eram normal, é normal. E a nossa geração vai ter nossos conflitos também. Eu estava comentando esses dias qual é o conflito da nossa geração. Eu acredito que o conflito da minha geração, pelo menos pelo que eu e a Maria e os meus amigos que eu conversei e a gente estava comentando, é a questão da não monogamia. Porque a gente cresceu em um ambiente monogâmico. Então, pra nós ainda é difícil entender como é que os relacionamentos multifacetados funcionam. Claro que a gente não vai ser preconceituoso com quem faz isso. Ou com quem decide por um relacionamento não monogâmico. É. Mas muitas pessoas da nossa volta não conseguem compreender isso de jeito nenhum. Pois é. Então, é uma parada muito doida, assim, que é difícil às vezes a gente entender ou conseguir aceitar. E que as pessoas vão ter que lidar ao longo dos tempos. Exato. E cada vez essa moral vai mudar e vai evoluir, né? Quem foi que nos seguiu aqui? Bela Dona. Muito obrigado pelo follow. E a igreja vai continuar brigando porque tudo isso que... Porque eles se... A igreja, eu digo igreja evangélica, porque eles se recusam a repensar as coisas que eles pensem. Então... Vamos seguir. Ai, meu Deus. Ui, chegou a dar um ruim aqui. A direita defende bastante a redução da maioridade penal, porque acredita que ele já tem consentimento e já tem noção dos seus atos. Então, a direita defende a redução da maioridade penal porque acha que ele já pode cometer um crime. Que uma criança, um adolescente já pode cometer um crime. Mas a Simone de Beauvoir, em 1900, lá vai bolinha, assinar uma petição lá na França, é utilizada como argumento para as feministas em 2023 no Brasil. Agora eu posso pegar, por exemplo, a igreja católica e falar de todas as pedofilias que acontecem na França, na Polônia, em todos esses lugares, e generalizar os cristãos com o que acontece de pedofilia dentro da igreja, Lucas? Óbvio que não. Eu posso pegar casos enormes de pedofilia que acontece na Polônia, um terço do caso de pedofilia que acontece na Polônia são de padres. E você acha que eu vou generalizar todos os padres para dizer que todos os padres são isso por causa que alguns fizeram isso lá na Polônia? É a mesma coisa que pegar uma filósofa de 1900 lá vai bolinha e generalizar e falar todas vocês são assim por causa disso. Se Simone tivesse realmente teorizado sobre pedofilia, a gente não teria muito mais mulheres pedófilas do que homens? A pessoa teve uma acusação por parte. É muito bom que ela desmonta ele em uma frase, cara. E é sempre com argumento racional, né? Sim. E ele não consegue, ele vai para o sarcasmo porque ele não sabe como reagir. Ele não tem o que falar. Ele pega e muda de assunto. Obrigado, Chorão, pelo follow na Twitch. A gente lembrando, tá? Tem CPI essa semana. Maria vai fazer lá pela Twitch, vai transmitir ao vivo, tá? Então quem quiser acompanhar, segue a gente por lá. Eu estou viajando aqui, eu não estou achando o que tem que fazer. ...de uma mãe por esse tipo de crime. Foi expulsa de um lugar por crimes relacionados. Militou, militou. Ela militou, ela defendeu... Tá, o que isso tem a ver? Nada, não tem nada a ver. É só para mudar de assunto, tentar criar... Tentar jogar... É tipo assim, é tu tentar... Eu ia dizer que é um poison well, mas poison well é quando tu cria um argumento para, né? É um strongman. É um strongman. É um homem de palha, né? É, o problema é o seu incidente, gente. Ela não era pedófila e isso é só... Como está lá no passado, não importa. Não foi isso que ela falou. Não importa. Mas não foi isso que ela falou. Mas não foi isso que ela falou. Não foi isso que está no passado, não importa. Não é isso que ela falou. Ela falou, tipo... Se naquela época ela falou uma coisa, isso não tem nada a ver com o que a gente faz agora. Simples assim. Bom... Porque, na realidade, o material ele não tem, né? Continuando esse assunto, podemos mudar? Direitos humanos? Você já se posicionou nas redes sociais contra as cotas raciais. E eu gostaria de entender o motivo de você ser contra as cotas raciais. Se você é contra a entrada de pessoas negras dentro das universidades. E por qual motivo você se posiciona dessa maneira? Bom, eu sou a favor de você ter uma ampliação das cotas sociais em detrimento das cotas raciais. Porque a cota racial em si é racista. Racismo é você dividir as pessoas pela cor da pele. Pra uma pessoa ser aprovada por uma cota racial, ela precisa passar por um tribunal. Um tribunal que vai avaliar o quê? Avaliar se ela é negra. Você tem casos bizarros de pessoas onde um irmão gêmeo conseguiu passar na vaga de cota e o outro não passou. Ou a mulher que é negra, mas ainda ela alisou o cabelo um dia antes de fazer o exame de cota lá. Sim, sim. E não passou por conta disso. Claro, aconteceu pra caralho. São tipos de envergonhamento das pessoas, tipos de racismo grotesco. Sabe onde tinha tribunal? O alemãozinho falando de racismo. O que é racismo? Deixa eu te contar. O alemãozinho ali, ó. O alemão ali, ó. O alemãozinho de olho azul falando de racismo. Pra julgar a cor da pele? A Alemanha é nazista. E esse tipo de coisa que a esquerda defende, que eu sou totalmente contra. Se você quer incluir mais pessoas negras dentro das universidades e escolas públicas, então vamos... É nazismo defender cotas porque é racismo. Hã? Ampliar as cotas sociais. Vamos também investir no ensino básico. Hoje em dia nós investimos quatro vezes mais no ensino superior em detrimento do ensino básico. Por que a gente não investe no ensino básico pra que as pessoas tenham qualificação pra conseguir passar no vestibular? Por que não? É isso que a gente deveria fazer. E não dividir a sociedade. Ele tava fazendo homeschooling até agora há pouco. Mas dividir a sociedade, integrar mais pessoas de cor nas faculdades é dividir a sociedade. A ativa esquerdista, você criar essas divisões. Eles vivem na divisão. Desde o marxismo, é isso? Claro, sim. É patrão contra o operário. Não são vocês que são os eu contra eles, né? Não, não são vocês que pregam o eu contra eles. É negro contra branco. É rico contra pobre. É homem contra mulher. E contra pobre é, isso vai sempre ser. Mas é a classe burguesa contra a classe operária. E a classe burguesa sempre querendo oprimir a operária. Isso é verdade. Não tá errado. É gay contra hétero. É se vocês sempre fazem essas divisões, porque assim vocês exploram o respeito. Sim, é os gay... Nos gay contra hétero, eu tô do lado dos gays. É os gay fazendo por eleição pra exterminar os héteros, né? Tem um monte dessas, assim. É os gay passando em grupo e vendo dois héteros se beijarem e dando um soco nele. Quebrando uma lâmpada fluorescente na cabeça deles, né? Foi isso que aconteceu. O sentimento de algumas pessoas que sofreram preconceito. E explorando esse ressentimento, vocês conseguem atingir os seus objetivos políticos. Mas, na verdade, os problemas reais vocês não querem resolver. Pronto. O Luiz César botou aqui. A verdade é que ele jantou a mina, vá, assim, ó. Muito, vá. Muito, assim, ó. Sensacional, olha. Principalmente a parte que ele ficou histérico, assim, ó. Foi bem jantado, assim. E toda vez que ele muda de assunto, não responde as perguntas dela. Não tem nenhum dado sobre nada. Não, é que esse cara aqui tá vendo o corte que ele fez daí. Não tem as respostas dela daí. Todas as vezes que aparece ela, ela aparece, ah, e corta daí, não. Bah, ela não falou nada. E ele jantou ela daí, entendeu? Uhum. Um político eleito não interessa resolver esse tipo de problema de racismo. Pra ele, é bom que continue acontecendo. Porque ele vai explorar em cima disso. Sim, claro. Mas aqui na igreja, aqui na nossa igreja, no nosso curso de domingo, a gente fala que ser hétero e crente é pecado, tá? Então, fiquem ligados nisso aí. Não cometam esses crimes. ...talizar em cima disso. É por isso que eu sou contra as cotas raciais. Eu defendo que as pessoas não sejam divididas pela cor da pele. E isso, aparentemente, é pedir muito, né? O Chesterton dizia que chegaram um dia... Meu Deus do céu, Tchê. ...e teremos que provar que a grama é verde. E agora a gente tá tendo que provar que dividir as pessoas pela cor da pele é racismo. Lucas, você sabia que apenas em 1827 as mulheres brancas tiveram acesso a estudar e só depois de 1888 que as mulheres negras tiveram acesso a estudar? É uma diferença bem grande de lapso de tempo onde as mulheres brancas puderam acessar o ensino e as mulheres negras tiveram seu acesso ao ensino. Então, é um atraso do acesso dessas pessoas nas universidades. Quando a gente fala de cotas raciais, a gente tá falando sobre o acesso de pessoas que têm uma dívida histórica muito grande com a gente. E mesmo que você não acredite nisso porque você é branco, pra você tudo isso é lacração, é vitimismo, é mimimi, é porque você não precisa dessa cota racial. Porque pra você não é útil, porque você não pensa na necessidade do outro de entrar na universidade que você provavelmente teve mais possibilidades do que essa pessoa. Então é esse questionamento que eu continuo fazendo. Por que você acha que é racismo cotas raciais sabendo que as cotas raciais existem exatamente por conta da escravidão no nosso país? As cotas raciais existem exatamente porque os negros foram separados dos brancos anos atrás. Não foi uma coisa que nós decidimos agora. É uma coisa histórica. Se você estudou a história do nosso país, você sabe exatamente isso. Não foi uma coisa criada agora. E você fala que a gente cria as opressões, o hétero contra o gay, sendo que o problema... Mas não é a gente que cria essas lutas. Não foi a gente que criou a luta de classe. Ela sempre existiu. O marco simplesmente teorizou em cima da luta de classe que sempre existiu. Sempre existiu a luta do patrão, do trabalhador, do gay, do hétero, da cis, do trans, do homem, da mulher, porque essa é a divisão da sociedade. E é assim que funcionam suas classes sociais. Simples assim. Simples assim. Ah, mas você se aproveita. Não, cara, é que sempre existiu. A gente só tá dizendo que elas existem. Tu revelar pra uma pessoa que ela é... Por ela ser gay, ela tá sofrendo opressão do resto da sociedade, que se considera normal e discrimina ela porque, teoricamente, ela não se enquadra dentro de um preceito, é tu dizer pra ela que ela não tá errada em ser quem ela é. Assim como o negro não tá errado em ser quem ele é. Não. Assim como o operário não tá errado em ser quem ele é. E ele não precisa submeter ao cara que tem poder sobre ele financeiro. Que ele deve lutar pelo direito dele. Exatamente. Só isso? Tu tem que reconhecer... Quando tu reconhece, né? Fica mais fácil de tu entender. Tipo, ah, é isso! É isso que tá acontecendo comigo. É, o meu chefe não quer o meu bem. Puta, e eu achava que ele queria que eu trabalhasse com... Ficasse trabalhando, virando a noite, enquanto ele ia descansar, porque eu não tava me esforçando o suficiente. Porque ele tava fazendo um sacrifício de me dar o dinheiro. Ele me deu essa oportunidade. Tu pens... A pessoa... Exatamente. Eu tava... Tem uma coisa que aconteceu aqui na nossa região que foi muito bizarra. Que foi um cara que trabalhou 40 anos numa serralheria... Não, numa madeireira. E aí a gente tava zoando, rindo esses dias, porque ele se demitiu e disse... Não, ele se aposentou e disse... Não quero mais trabalhar, chega. Quero aproveitar o resto da minha vida enquanto eu tenho saúde. Porque a mulher dele que ele casou agora... Pressionou a ele, sabe? Tipo, vamos aproveitar a vida e tal. E aí, ah, então tá. E ele pegou e largou o emprego. Aí o chefe dele até fez uma... Como recompensa por esses 40 anos trabalhado... A chefe dele fez um anúncio no jornal agradecendo pelo trabalho dele. E aí fizeram uma matéria super emocional sobre a história e tal. A gente pode até mostrar um outro dia aqui. Eu achei muito engraçado. E aí ele fala assim que, tipo... Eles perguntaram o que é um chefe bom e o que é um... O que é um... Um operário bom, né? Aí perguntaram pros dois, né? Aí o cara disse... Ah, o chefe bom é um chefe amigo que chega junto, né? Que te valoriza e tal. Aí perguntaram pro chefe... O chefe, não. O operário bom é aquele que trabalha, não reclama... E não fica pedindo aumento de salário. Ai, cara... Eu queria rir, mas é triste. É, e aí tu pensa assim... O que que esse cara foi explorado nesses anos? Porque ele era o faz-tudo, tá ligado? O cara, inclusive, admite na matéria que ele era... Que ele tinha acúmulo de funções, sabe? Se eu fosse um advogado trabalhista, eu já chegava e mandava... Falar pro cara pra processar. Meu, é muito engraçado, cara. Se eu achar essa matéria, a próxima live eu trago pra gente. Porque é muito engraçado, assim. Vamos deixar mais essa daí. Deu por hoje? A gente termina de ver, né? Domingo que vem. A gente termina de ver domingo que vem? Tá, mas vamos finalizar essa daqui, então. E aí a gente finaliza a live de hoje. Domingo que vem a gente volta com mais um pedaço... Acho que a gente conseguiu hoje. A gente não conseguiu porque ele falou muita merda. A população negra, infelizmente, ocupa as camadas mais pobres da sociedade. Sendo assim, você ampliando as cotas sociais, você já atingiria eles. Falar em dívida... Não, não. Não, porque daí nas cotas sociais entram os brancos também. E daí, ó, a universidade está cheia de branco. Ah, que pena. Ou senão, o clássico que acontece. Vai lá um cara... Não, eu não tenho renda aqui. A minha família não tem renda nenhuma. Daí a família é dona de um monte de negócio. Mas não declara imposto de renda. Nenhuma dela no nome deles. Nenhuma dela no nome deles. Tudo no nome dos outros. E, tipo, tá lá o cara indo de BMW com cota pra faculdade. Exatamente. Né? Como se... Tem que ter as duas. As sociais e as raciais. Tem que ter as duas. Eu acho que as raciais... É, bom. Não sei. Porque, assim, tipo... Quem é pobre, sabe? E não consegue pagar pra fazer cursinho... Tá, tudo bem. Sim, sim, sim. Tem que ter um espaço reservado... Sim, sim. Pelo menos nas universidades públicas. Sim. Mas aí, tipo, assim... Aí que eu acho que é interessante. Porque, por exemplo, assim... Ah, a pessoa... Mas aí também tem o caso, assim, tipo... Ah, o cara estudou em escola particular, no ensino médio, mas ele conseguiu bolsa. Sabe? Tipo, ele conseguiu uma bolsa pra estudar. Daí, tipo, ele também poderia se encaixar na... Ah, enfim. Enfim. Mas é um debate que tem que ser feito. No ProUni, daí isso não pode. Não interessa, né? Tem que ter cursado o ensino médio em escola pública. É, pois é. Eu posso ter feito em escola particular a vida inteira. Se fez o ensino médio em escola pública, pode. Hum. Eu acho que tem que ter os dois. Completamente ridículo. Entende? Um pouquinho de alface, um pouquinho de droga. Eu, por exemplo, sou descendente de poloneses. Os poloneses foram perseguidos na Alemanha nazista. Por isso a Alemanha agora tem uma dívida comigo, porque os antepassados foram perseguidos? Sim. Soa ridículo. Não é a mesma coisa. Exatamente, ali, ó. Polone pede indenização à Alemanha por perdas na Segunda Guerra e calcula prejuízo em seis trilhões. É verdade. Porque... E isso aconteceu. Quando a Alemanha invadiu a França... Não, tentou invadir a França, não. Quando começou a Primeira Guerra e eles fizeram aquele armistício, a Alemanha ficou devendo tudo pra Europa inteira. Por isso que eles ficaram quebrados e daí o Hitler foi lá e culpou os judeus. Exatamente. Exatamente. Mas eles... Quando tu perde uma guerra, sim. Tu tem que pagar a indenização. Uhum. Então, ele... É isso aí. Mas é a indenização pro país. Não pras pessoas que fugiram do país. Não, claro, claro. É ridículo. Não é ridículo. Esse papo de dívida... Claro que não é ridículo. Foi uma guerra. Ele perdeu a guerra. Eles têm que pagar a indenização. E guerra não é a mesma coisa que escravidão, tá? Também não é. Ele fica fazendo essa... Essa falsa simetria não existe. É, a gente não pode cair nessa daí. Histórica não importa. O que importa é qual é o problema real das pessoas. O problema real é que tem pessoas que precisam ter mais acesso a uma educação de qualidade. Como a gente faz isso? Tirando do ensino superior, tirando a mamata de professores de esquerda universitárias, que muitos têm, inclusive ganhando salários absurdos nas universidades, enquanto esse dinheiro poderia estar sendo revertido pro ensino básico, tirando a mamata dessas pessoas, reinvestindo no ensino básico, e também ampliando a política de cotas sociais. É isso que a gente defende. Ninguém... Ah, então você é contra os negros de acesso. Não, muito pelo contrário. A gente quer que todos tenham acesso. E se os negros, infelizmente, estão ocupando as camadas mais pobres da sociedade, eles vão ser impactados por essa política. Tem que tirar dinheiro das faculdades. A culpa é do professor. Não tem dinheiro pras coisas porque a culpa é do professor. É. Essa foi... Esse argumento foi... Esse argumento foi... Foi foda. Esse argumento foi de doer. Isso é óbvio. Por que insistir em uma política que divide, que segrega, que precisa de um tribunal racial que soa, não só soa como é, é... Semelhante ao nazismo? Semelhante ao nazismo. Semelhante ao nazismo. Semelhante ao nazismo. Tu colocar cotas pra negros é nazismo. Segregar é nazismo. On a not show. Nossa, cara. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Por que... Mas é só assim... Eu vi que alguém falou, mas é assim... Porque em vez de tirar o dinheiro dos professores universitários, vocês não cobram o imposto de renda do Neymar. Hum... É uma boa. Hum? É uma boa. Do véio da van. É. Hum? Como é que é? Tax the rich? É, daria pra investir bastante na educação básica. Nossa, cara. Se tu pegasse e fizesse o imposto sobre as grandes fortunas, vai ser só pra cobrir educação básica. Vai tudo pro Fundeb. Maravilha. Feito. Fazer uma política que é uma política... Mas não, o problema é o professor que ganha salários altos. 9 mil reais, 10 mil reais. Nossa, é muito dinheiro, né? Mas é pra gente que não... O Bolsonaro tá lá ganhando 80 mil pra coçar o rabo. E pedindo pix. E pedindo pix. E as pessoas. A verdade é, você tá contribuindo pra perpetuar uma divisão. Não é só a questão de a ad. Não é um pix. Divisão já existia. Em vez de vocês quererem apaziguar essa divisão, não. Vocês perpetuam ela. Vocês criam mais divisão ainda em cima disso. Como, por exemplo, dividir a sociedade por querer abolir expressões. Ah, esses dias estavam criticando, por exemplo, um hino. Alvo mais que a neve, por ter a palavra alvo, então era racista. Então, são coisas que... Nossa, olha as misturebas que o cara faz, né? Olha aquele vibe, né? Tipo, aqui, ó. Uhul! Uhul! As coisas que as pessoas inventam e que dividem ainda mais a sociedade e mantém a militância engajada. Deixa eu só falar esse negócio aí, isso é interessante. E mantém a militância engajada. Essa parada do Alvo mais que a neve é uma frase que o... Do um ídolo chamado Alvo mais que a neve, que o Kleber Lucas comentou, porque ele estuda a teologia negra, né? E aí ele começa... Que é tu pegar os textos bíblicos e tu tentar ver onde é que as traduções fazem o... Tem um pouco de dedo, assim, das classes dominantes, né? Principalmente na questão racial. Tem muita coisa de questão racial ali que a tradução meio que fez, né? E ele comentou, tipo, ó, esse Alvo mais que a neve é uma parada meio que, tipo, tá, então eu só sou limpo se eu for branco, sabe? Tipo, se eu for... É nesse ponto, assim. E ele fez esse questionamento e os cristãos, obviamente, tiraram de proporção, né? Óbvio. Porque o Kleber Lucas apoiou o Lula e essas paradas todas, então o Kleber Lucas, ele tá querendo lacrar em cima da gente aí, é um hino clássico, a gente não pode mudar nunca nada disso, tá tudo errado. Ah, esses cristão floquinho de neve. Mas, enfim, é uma coisa interessante. Bom, você falou que a população negra tá em grande maioria nas classes periféricas e é exatamente por conta da nossa história, Lucas. Tipo, você tem descendência de polonês, não é comparado com uma pessoa que é descendente de uma pessoa que vivia na senzala. Você sabe a diferença disso? Tipo, se você morasse na Polônia, teria uma questão de políticas relacionadas à materialidade histórica da Polônia. Mas a gente tá falando do Brasil. A gente tá falando do contexto histórico material do Brasil. É isso que a gente tá falando. Se os seus familiares vieram da Polônia, é isso que eu me questiono. Tipo, você tá falando da sua ascendência, de onde você veio, da sua família, só que é totalmente diferente de uma pessoa que veio da escravidão, literalmente. São pessoas que vieram de famílias que foram escravos libertos. Então, você tá comparando a sua descendência polonesa com pessoas que, literalmente, os parentes foram escravizados. Que há pouco tempo a gente viu pessoas em trabalho análogo à escravidão até os dias atuais. Então, tu quer comparar a tua descendência polonesa com pessoas que, literalmente, os parentes foram escravizados. você vê como você mesmo não tem consciência racial, você não tem letramento racial nenhum. Porque se você estudasse sobre isso, você simplesmente entenderia a diferença de você ter um parente polonês com uma pessoa que tem um parente que foi escravizado. E pessoas que, até hoje, tem mulheres negras que estão sendo escravizadas. São empregadas domésticas e que estão em trabalho análogo à escravidão. A gente vê esses dias uma mulher que foi libertada depois de 60 anos de escravidão. Então, tipo, é isso que eu me questiono. Tu tá falando da tua família, que é polonesa, que não sei o quê, mas essas pessoas têm realmente uma dívida histórica no nosso país. Porque foi o nosso país que escravizou essas pessoas. Você fala que é descendente polonês, eu sou descendente alemã, italiano. Eu não tenho responsabilidade nenhuma pela escravidão, minha filha. Então, é isso que eu questiono, né? Porque se você falar, essas pessoas têm a sua descendência, eu tenho a minha descendência, pô, então é isso que a gente tá falando. A sua descendência foi escravizada nesse país quando veio pra cá ou recebeu terras? É isso que eu te pergunto. Quando a tua família veio pra cá, como é que foi? Receberam terras porque os negros, depois da escravidão, não receberam terras. Mas as pessoas que vieram da Europa e outros países, receberam. Então, é muito fácil tu falar, eu tenho a descendência polonesa, enquanto outras pessoas sequer tiveram garantia de terras, enquanto as pessoas que vieram da Europa, né? Eles querem. E com essa... Finalizamos. Finalizamos. Que barriguinha cheia de ter jantado no Lucas Pavanada de novo, né? Foi um ótimo final de live sempre. Sempre bom ver porque a gente fica upbeat, assim. Um pouco mais upbeat. Ele é muito escroto, mas é muito mais upbeat assistido. É verdade. Então, é isso, gente. Obrigada por todos que nos acompanharam. Estaremos aqui domingo que vem. Mas tem quarta também, mas aí só na Twitch. Quarta na Twitch, tá? Oito horas da noite lá na Twitch. A gente faz uma horinha, uma barriguinha cheia de churume.